A gente confere detalhes na reportagem de Rodrigo Mello. Bate aqui, passa a massa ali e dá aquela capinada. Nesse terreno, localizado na rua Eloá, no setor Conjunto Bela Morada, em Aparecida de Goiânia, é construído o primeiro ponto de coleta de pequenos entulhos do município. O ecoponto vai receber pequenos volumes de entulhos, como móveis, vidros, resíduos de poda de árvores e grama, além de recicláveis e pneus. A população pode vir aqui, procurar o ecoponto, aqui vai ter um servidor já instruído para direcionar onde o morador vai deixar o seu resíduo. De acordo com a classificação do resíduo, vai ter uma caçamba específica, se for um material reciclável, vai ter um ponto específico aqui para que ele faça esse descarte. E tudo que for descartado aqui vai ser destinado de maneira correta. Então, o que for reciclável vai para as cooperativas, que são do programa coleta seletivo do município, e o que for resíduo mesmo de entulho vai ser encaminhado para a terra sanitária. Somente em uma semana, as equipes de limpeza urbana retiraram 140 toneladas de lixo e entulho, equivalente a 14 caminhões caçamba, em uma área aberta na cidade. Esse ponto vai servir para que a população tenha um local correto para o descarte dos lixos sólidos. Vai ser construído aqui para evitar que os moradores descartem esse material, descartem esse resíduo em locais irregulares, logadores públicos, áreas verdes. E também dá para a população um local para o descarte correto, porque hoje, se você fizer uma pequena reforma na sua residência, exemplo, um banheiro, você não tem um local corretamente para fazer esse descarte. E o ecoponto veio para isso, para deixar a população que não tem condições de contratar uma caçamba, que tem um pequeno resíduo, limpeza de quintal, entulho ou móveis velhos, que não sabe onde descartar, e esse é o local. Ainda não há previsão de quando a obra será concluída. Enquanto isso, as pessoas que quiserem fazer a destinação correta dos entulhos, podem solicitar o Disque Busca pelo telefone 3545 9969 ou 3545 6040. Muito bem, contatos aí, né? Você também...